A real é que Dona White nunca curtiu muito contratar veterano, a rapaziada rodada, já com mais de 34, 35 anos. Porque esses, além de custarem mais caro, se não chegam pra resolver de imediato, não dá tempo pra trabalhar, desenvolver, contar as histórias. As exceções são exatamente essas, aqueles vistos como atração de card principal de pay-per-view amanhã, ou fenômenos de artes marciais específicas contidos em categorias rasas, que permitem um desabrochar tardio. E aí podemos citar Daniel Cormier, Joel Romero, Alex Poitain e o cubano recém-contratado pro peso pesado Robeliz da Espanha. No caso do brasileiro, vocês sabem que a rivalidade com um campeão dominante, como era o Israel Adesanya, acelerou bastante as coisas. Então é a exceção da exceção. Do Bellator vieram dois caras com esse perfil de chegar e resolver. Michael Chandler, ex-campeão dos leves, chegou pegando sexto do ranking Dan Hooker em co-main event de pay-per-view. E como nocauteou, já disputou com o Charles do Bronx, o cinturão vago por Habib Nurmagomedov, na segunda rodada. Beneficiado, claro, pela opção do Dustin Poirier fazer mais uma luta com o Conor McGregor, ao invés de aceitar o tarot shot. O outro caso foi o recém-contratado Michael, o Veneno Page, de 36 anos, que nunca foi campeão do Bellator. O máximo que fez foi disputar e perder um cinturão interino. Ele ainda tá pra completar 37 anos agora em abril, e só veio porque de fato tem um estilo único. Produz nocautes plásticos e memoráveis e também é popular no importante mercado inglês. Ao contrário do Chandler, Page não chega tão na janela, chega pegando o décimo segundo do ranking, Kevin Holland. Mas, de novo, como tem potencial pra causar, tá no card principal de um pay-per-view, o UFC 299. Só que esse nem é o principal indício de que a empresa quer vê-lo bem, avançando. O principal indício é o casamento selecionado. Pessoal, sempre digo aqui, a diferença entre o campeão e o desranqueado, muitas vezes, é o caminho pavimentado pelo matchmaker. São raríssimos os lutadores na história capazes de vencer qualquer um na divisão. Dá pra contar nos dedos de uma mão. O resto depende de encaixe. E vocês acham coincidência o Michael Page estrear logo contra o único cidadão que não converteu uma única queda na divisão nos últimos quatro anos? Contra o Wonderboy foi emblemático. Holland só considerou a queda depois de 20 minutos de uma das maiores surras do ano. E não conseguiu. Não conseguiu contra aquele mesmo cara de 40 anos que foi facilmente derrubado por Belal Mohamed, Hilbert Durinho e Xavi Katakmanov. Então, mesmo entendendo que botar Michael Page no chão é a melhor saída, Holland não tem os cursos, não tem como fazer isso. E também é viciado no mano a mano. No top 15, talvez da divisão inteira, Holland e o próprio Wonderboy são os caras menos prováveis de tentarem uma queda com o Michael Page. E foi justamente com um deles que o estreante foi emparelhado. E não fiquem chocados se ele vencer o primeiro em março e acabar emparelhado com o segundo, o sexto do ranking. Mas, Renato, que absurdo! Dana White estaria repetindo, então, o paternalismo do Scott Coker. Mas não vai adiantar, porque no primeiro Grappler a casa cai. Na verdade, a situação é totalmente diferente. O protecionismo do Coker foi fatal, prejudicial, porque entrou exatamente no período de desenvolvimento, o coração da juventude. Page chegou no Bellator com 27, saiu com 36, e o primeiro e único wrestler que enfrentou na franquia foi no ano passado. Dana White não, tá em outra posição, não tá aqui pra desenvolver. Ele desembolsou, investiu e precisa do retorno no curto prazo. Trazer o Michael Page casá-lo com o Belal Mohamed pro cara não ver a cor da bola é rasgar dinheiro. Se trouxe, é pra levantar o público em arena na Inglaterra, produzir o nocaute do ano e esse tipo de coisa. Comparando com o Poitain, outro striker que chegou muito bem cotado e tecnicamente desequilibrado pro MMA, o brasileiro pegou dois desranqueados antes de pousar no Sean Strickland. O Michael Page já chega pegando o décimo segundo. Aí vai depender dele. Se tirar onda, não vai disputar o cinturão, como no caso do Michael Chandler, mas pode muito bem pegar outro striker. Ou o Thompson, como acabei de citar, ou o vencedor de Geoff Neal vs Ian Garry. Aliás, Michael Page vs Ian Garry, Inglaterra vs Irlanda, pode ser até o come-event do pay-per-view projetado pra Londres em julho. E pra quem nunca o viu em ação, ele será favorito contra qualquer um que queira trocar. É realmente muito fora da curva em pé. É um striker do nível do Wonderboy, até mais criativo e maior, mais alto em vegadura superior. Ambos foram campeões mundiais de kickboxing pela UAC. O grande problema é que Page é um grappler ainda pior do que o Wonderboy, que no ruim no ruim treinava com o cunhado Chris Weidman. E é aí que as comparações com o Poitain param. Quem tá esperando o mesmo efeito, o mesmo fenômeno gerado pelo brasileiro agora na divisão de baixo, ignora a diferença entre as categorias. O top 5 do meio médio é composto por Kobe Covington, Gilbert Durinho, Shabka Trakmonov, Belal Mohamed e Kamaru Usman. Todos grapplers excepcionais. Até o Leon Edwards, que não tem o grappling como base, é muito bom no setor. E provou isso botando pra baixo Kamaru Usman, Kobe Covington e Rafael dos Anjos três vezes. Então tem aí uma barreira praticamente intransponível que torna improvável o avanço do Michael Page. Porque ele não terá o luxo de pegar um top 5 doidão como o Sean Strickland, que prefere morrer do que abandonar a porrada e entrar em queda. E depois um campeão unidimensional, um striker puro, raiz. E ainda que o Poitain fosse emparelhado com um bom wrestler, as chances dele, que treina com o Glover há muito tempo, já é faixa marrom de jiu-jitsu e se dedica, seriam muito maiores do que a do Page, que nunca fez questão de evoluir no setor. A prova tá aí. Um se defendeu muito bem contra o Ian Blachowicz e o outro foi quedado pelo pole dele. Então a minha previsão é que, como não há tempo, não há tempo pra desenvolver, teremos um voo de galinha. Ainda que Dana White descole dois bons casamentos. Ou ele já para num desses quatro, Roland, Gary, Neil ou Wonderboy, porque, sei lá, tremeu dentro do UFC, ou a idade barra quilometragem bateu. Ou a diversão dura duas rodadas, até que alguém competente no seu ponto muito fraco seja a única opção viável. Eu comentei ao vivo o Michael Page versus o wrestler All-American Logan Storley na ESPN. Uma das piores lutas de 2022. E garanto a vocês que essa história não termina bem. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Como você acha que vai desenrolar o menino Michael Page no UFC? Você concorda comigo que será um voo de galinha divertido, porém não vai muito longe? Ou você discorda completamente de mim, acha que vai chegar a nocautear todo mundo, evoluir e virar campeão até 77kg? Comentei livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha a janela sem deixar o like, sem clicar no joinha, por favor. E também não perde a resenha de ontem, que foi sobre uma afirmação cabulosa do maior podcaster do mundo, Joe Rogan, que cravou. Quem não está no UFC está desperdiçando a sua carreira. E eu analiso se ele está certo ou se está errado. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.